Muito bem, Chico, eu tenho em mãos a primeira pergunta chegada à equipe do Pinga Fogo e vem exatamente de Uberlândia, cidade próxima à sua Uberaba. Vem por intermédio da TV Triângulo, canal 8, que neste instante recebe som e imagem do canal 4, entra em rede conosco via Embratel, apresentando este programa aos seus milhares de telespectadores lá de Minas Gerais e adjacências. Quem formula esta pergunta é o doutor Domingos Pimentel de Ulloa, reitor da Universidade de Uberlândia. Ele antes faz um preâmbulo, uma observação que é a seguinte, referindo-se a uma entrevista que você concedeu à revista Realidade. Minha tarefa é o livro, não é a cura. Então ele cita, revista Realidade, novembro de 71, número 68. Apesar da afirmativa, o senhor, pelos seus guias, receita dezenas ou centenas de vezes em cada sessão. Muitas somente exaltações inspiradas na moral, na fé e na esperança. Na maioria, homeopatia e dinamização suave. Pergunta, qual o objetivo? Diminuir o sofrimento que a doutrina, julgo, considera como processo de expiação e aprimoramento? A caridade de curar algumas vezes e consolar sempre? Ou, com perdão da irreverência, simplesmente proselitismo? A informação da revista Realidade é uma informação autêntica. Nós, desde o princípio, temos estado convocados por nossos amigos espirituais à manutenção do livro. E o livro, por nosso intermédio, vem sendo produzido por eles desde o ano de 1931, quatro anos depois de nosso ingresso na doutrina espírita explicada por Allan Kardec com base nos Evangelhos de Jesus Cristo. Compreendemos que as nossas respostas, as respostas dos amigos espirituais por nosso intermédio aos amigos que nos visitam em sua maioria quase que esmagadora são sempre respostas baseadas na própria doutrina em nossa necessidade de paciência de compreensão, de calma de humanidade uns diante dos outros e há um pequeno setor em que os amigos espirituais a pedido de amigos que nos visitam indicam a homeopatia da quinta dinamização que é liberada nos Estados Unidos da América do Norte e até mesmo em países da Europa como a Alemanha Ocidental com plena aprovação do mundo médico além da quinta dinamização somente os nossos amigos diplomados em medicina tem autoridade para apresentar os requisitos necessários ao tratamento ou cura dos enfermos quanto ao problema do auxílio nós nos recordamos daquela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo quando em se dirigindo aos sofredores ele afiançou vinde a mim vós os que sofreis que eu vos aliviarei o próprio Senhor não prometeu cura ele prometeu alívio não estamos fazendo absolutamente qualquer comparação conhecemos a nossa posição de subverme em minha condição pessoal quanto ao proselitismo devemos informar ao nosso caro consulente de Uberlândia que começamos o nosso grupo orando a bem dizer em família um pequeno grupo se houvesse da nossa parte qualquer impulso de proselitismo nós estaríamos recrutando os que sofrem nas cidades de que eles procedem em Pedro Leopoldo ou Uberaba nós estamos em nosso grupo muito humilde de orações os amigos nos visitam é impossível recusar acolhimento porque aqueles que nos visitam nos conferem uma honra orar conosco vir ao nosso encontro para uma prece isto é uma bênção para nós isto para nós é calor humano fraternidade amor em Jesus aproximação humana vontade de nos compreendermos uns aos outros vontade de nos aquecermos de coração para coração mas não proselitismo porque em nossa vida de 45 anos na doutrina espírita cristã ainda não fomos a cidade alguma recrutar os nossos amigos para as nossas reuniões para as nossas reuniões para as nossas reuniões